O governo russo negou a validade jurídica da ordem de prisão contra o presidente Vladimir Putin. O mandado de prisão foi emitido pelo Tribunal Penal Internacional, TPI. A Rússia, como vários estados, não reconhece a jurisdição desse tribunal e, portanto, do ponto de vista da lei, as decisões desse tribunal são nulas, disse o porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov. Já o ex-presidente russo, Dmitry Medvedev, comparou o mandado de prisão a papel higiênico. Não há necessidade de explicar onde esse papel deve ser usado, escreveu ele no Twitter. O chefe de política externa da União Europeia, Josef Borrell, elogiou o mandado de prisão como uma decisão importante para a justiça internacional e o povo da Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também elogiou a decisão, dizendo que foi histórica. O tribunal de Iaia emitiu mandados de prisão para Putin e para a comissária presidencial da Rússia para os direitos da infância, Maria Alexeyevna Belova. Ambos são acusados de suposto envolvimento na deportação de crianças em áreas da Ucrânia ocupadas por Moscou após a invasão do país em fevereiro de 2022. Criado em 2002 para julgar os piores crimes cometidos no mundo, o tribunal investiga mais de um ano possíveis crimes de guerra ou contra a humanidade cometidos na Ucrânia durante a ofensiva russa. Legenda Adriana Zanotto